O Senhor é o meu pastor, o meu guia e rei O Senhor é a força e a luz do viver Ao seu lado eu sempre estarei Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz Minha vida darei ao Senhor Confiarei em seus braços de amor A bondade do Senhor nos dá força e vigor Sua palavra é qual luz que meus passos conduz Não temerei, pois comigo vai Jesus O Senhor é o meu pastor, o meu guia e rei O Senhor é a força e a luz do viver Ao seu lado eu sempre estarei Seu perdão é completo Seu amor sem igual Sob suas asas seguro estarei Seu amor transformou meu viver A bondade do Senhor nos dá força e vigor Sua palavra é qual luz que meus passos conduz Não temerei, pois comigo vai Jesus Que darei ao meu Senhor Por seu tão grande amor Pois me fez renascer E eu não posso entender Nem explicar Tal milagre do céu Dar a vida Ao maior pecador Que sou eu Do céu Fins a parchem Quando eu falo